Quem perdoa é Deus, fui Putz, KM tá horrível, mano, mas eu vou, eu vou, hein Salve, salve rapaziada, beleza? Vamos lá pra mais um dia aqui na vida do motorista, acabei de aceitar a primeira corrida E tá pagando mal pelo KM, pessoal, tá pagando mal pelo KM Porém, eu tava aqui editando o vídeo aqui, né, online aqui E não tava tocando nada, tá todo mundo falando que tá ruim Então eu vou arriscar, né Vou arriscar, chegar lá, eu tento pegar a volta Aí mais tarde a gente vai consertando esse KM aí, no final do dia Nosso KM vai ficar bom, vocês vão ver Tô saindo daqui com a trip zerada, beleza? 0.3 zerada aqui, no final do dia eu vou mostrar pra vocês aí Quanto que eu fiz e quanto que eu rodei E é marcha, vamos lá pra Campinas Vira copos, né? Chegar lá, a gente tenta pegar aquela volta Até já estar de carnaval Acho que muito provavelmente vai ter gente vindo de Campinas pra cá Vai dar bom Então partiu, partiu Campineira Partiu Campinas, vamos que vamos Pelo tempo, essa corrida tá muito boa, né? 100 reais em uma hora Agora pelo KM, como eu falei, tá ruim Mas ao longo do dia a gente vai consertar esse KM aí, vocês vão ver Vou pegar aqui no condomínio aqui onde mora o Gustavo Amorim Agora são 9 horas, 10 horas eu tô lá Meu carro é bem econômico Mesmo estar no Etonal aqui, mesmo assim vai ser bem econômico Vou pegar no Peruíbe, aqui no condomínio Porto Seguro Se você não me conhece, é muito prazer Meu nome é Lucas Almeida, sou motorista de aplicativo na cidade de São Paulo há 4 anos Nesse canal compartilho a rotina de um motorista aqui com você, beleza? Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like aí Se inscreve, beleza? E vai acompanhando essa jornada aí, vamos que vamos E eu tava falando aqui com o pessoal aqui Aí o Thiago acabou de falar que já tá mais de uma hora, assim, corrido Então, porque hoje é feriado, né? O pessoal vai querer dormir até mais tarde Então o movimento vai começar mais tarde Então a gente ficar uma hora parado Uma hora pra Campinas, mano Eu arrisco, tá? Não quero dizer que você tem que fazer igual, mas eu arrisco Então, é isso Chegando lá, eu volto aí Fui Bom dia, Adriana, né? Tudo bom? Tudo bom Tá perfeito De elevador Deixa pra lá Fechou? Tá aberto O meu? Prontinho Vamos em Viracopos, né? Beleza, vamos lá 10 horas e 1 minuto Acabei de chegar aqui Em Viracopos Tá a fila aqui, ó 40 UberX na minha frente Essa corrida deu R$103,00 Deixa eu mostrar pra vocês R$103,00 R$57,00 KM KM R$78,00 R$57,00 R$78,00 KM Pelo KM Foi muito alto, né? Mas pelo tempo foi bom Rodei até agora R$80,00 KM, né? Entre buscar a passageira E deixar ela aqui de novo Eu não lembrava, mas Aqui tem prioridade De 10 minutos também Que nem tem em Guarulhos, né? Sebastião acabou de falar pra mim Tem 35 carros aqui na minha frente Não sei se compensa ficar Vou ver aqui Mas eu tô indo ali pro desembarque ali Pra ver se a gente dá sorte De pegar uma volta E hoje eu tô só na Uber, né? Vamos lá Fiz as contas aqui por cima Ó, tá marcando aqui 13.9 Fiz uma conta aqui de 13 KM Por litro, né? Aí deu Deu aqui que eu gastei R$20,00 Uma conta básica aqui, né? R$20,00 Pagando R$3,29 no etanol Rodando 80 KM Então Tirei aí mais ou menos R$80,00 E teve R$27,00 de pedágio aqui Que foi a Uber que pagou, né? E essa corrida tá bem abaixo, tá? Eu já fiz Corrida particular pra cá Pagando R$220,00 eu cobrei Já fiz ida e volta também Lá do meu bairro Pra cá Eu já cobrei R$400,00 Ida e volta Então hoje tá Tá baixo Mas Eu arrisquei, né? E essa corrida aqui Eu vou até dar uma olhada aqui Quanto que a passageira pagou Geralmente a Uber Ela cobra R$170,00 Mais ou menos R$170,00 R$180,00 pra cá Vou dar uma olhada aqui Mais ou menos quanto foi A passageira pagou R$165,00 A Uber me pagou aqui R$131,00 Sendo R$27,00 De pedágio E ficou R$103,00 Pra mim Então foi esse Foi o valor da corrida E tocou, hein? Tocou uma aqui Mas lá pra Campinas Aí eu Recusei Recusei e vou tentar A sorte de pegar outra aqui Tocou R$29,00 R$25,00 Lá pro centro de Campinas Não fui, né? Mas se tocar A próxima eu vou ter que aceitar Porque já tá acabando O meu tempo aqui É capaz de eu nem conseguir mais Vamos aguardar Vamos aguardar E aqui pra eu não ser mutado Eu tô Tô dando volta Não fiquei parado aqui Tô dando as voltas Aconselho vocês também Fazerem isso Não ficar parado, né? Já dei três voltas aqui Tô indo pra quarta volta Devagarzinho aqui Porque ficar parado aí No aeroporto não é bom, não Já tô meio muito assim E hoje eu tô sem drive A Indrabe pediu uns documentos meus aqui Eu não mandei Aí tô só na Uber E eu já vim pra cá Na Uber E voltei com a corrida da Indraive E a que eu peguei pra voltar Da Indraive É muito melhor Do que eu peguei da Uber, né? Mas hoje é É só mamãe Uber Tô na mão dela E acabou Acabou minha prioridade Já são R$10,19 Não tocou Faz parte, né? Recusei aqui Era esperando uma melhor Que poderia vir Mas infelizmente não veio Aí agora eu vou bater uma lata ali Tentar me reposicionar E aguardar a próxima Ficar trabalhando aqui por Campinas Até tocar a boa pra casa, né? O importante é o final do vídeo O lucro que a gente vai ter, né? Então é isso E eu mandei os documentos Que faltavam aqui pra Indraive Vamos ver se durante o dia Ela me aprova aí A gente já vai ter Duas opções pra trabalhar, né? Então é isso Vamos bater lata agora E tocou, hein? Tocou ela de novo R$29,18 Pegar meu xará Lucas Tá bom, filho Pra quem ia bater lata Então vamos pegar aqui O centro de Campinas Marcha! Deixei o rapaz aqui Na rodoviária Aqui do Campinas aqui Até perguntei pra ele Se ele tava indo pra São Paulo Ele falou que não Tá indo pro interior Aí vou ficar por aqui mesmo Tá parado aqui Eu direcionei pra São Paulo já Só pra ver se toca Daqui da rodoviária, né? Se demorar a tocar Aí eu tirei o direcionamento Aí Aqui em Campinas Na cidade tem muita Muita rodovia Assim, né? É uma cidade Cercada de rodovia Então aqui vai ter corridas rápidas também E eu tô na maior cidade Do interior do Brasil, né? Se eu não me engano É a maior cidade Então Só ter paciência Que vai tocar sim Como eu falei Já teve vezes De eu pegar a corrida Voltando Já teve vezes De eu não pegar também, né? Te adorar É o que? Aí já aconteceu os dois Da vez que eu não peguei Porque eu não tive paciência De esperar, né? Eu tinha compromisso Tive que voltar Mas das vezes que eu tive paciência De esperar Eu peguei Hoje não tem segredo É esperar E enquanto não toca Eu vou terminando De editar um vídeo aqui Mas não perde tempo, né? Tocar alguma coisa Aqui eu mostro pra vocês Até agora R$133 E aí, pessoal Tocou uma aqui Bem provavelmente É Hopi Hari, hein? Mas eu não fui, não R$45 Com certeza era Hopi Hari Que era a rodovia dos Bandeirantes Pra Vinhedo Era pro Hopi Hari Tocando um Louveira Já é meio caminho, hein? Tá pagando mal pra caramba Também não vou, não Queria um mais direto, né? Tô com Valinhos também Mas eu não fui Sigo editando meu vídeo aqui E sigo Esperando uma direta 11 horas e 44 minutos Fiquei Uma hora já parado aqui Mas pelo menos Editei meu vídeo Aproveitei o tempo parado aqui E só tô com corridas no radar Muito ruim As que tocou mais longas Assim também Não quis ir Que era pra Valinhos Aquela pro Hopi Hari também Não quis ir E agora Peguei uma curtinha aqui Só pra não ficar parado mesmo Entendeu? Então vou Vou nessa aqui Mas sigo direcionado Pra Santos, né? Vamos lá Peguei um Valinhos aqui Fiquei um tempão parado Peguei um Valinhos R$35 Pagando mais de R$2 do KM E pagando bem pelo tempo também Vamos lá Valinhos é a cidade Acho que é a próxima cidade Aqui depois de Campinas, né? Vem Valinhos Vinhedo Aí vamos lá R$35 Pilas Vamos que vamos Já tô um tempão parado Como eu falei pra vocês Mas pelo menos Eu consegui adiantar O vídeo de ontem aqui Tudo certo Vamos lá Quem sabe de lá A gente não consegue Pegar mais uma, né? Vamos lá Acabei de chegar aqui em Valinhos R$34 Em Não R$34 Minutos R$35 Estou até agora com R$175 Beleza? Nossa Até o ar aqui é diferente Até o ar aqui é puro O ar gostoso Cheguei aqui no condomínio Aqui, ó Bem legal aqui, né? Interior é vida, né? Não sei assim pra trabalhar Como aplicativo, né? Mas pra morar assim Não tem igual Até o ar é diferente Sigo aqui aguardando Beleza? E pra quem não sabe Aqui no interior Tem esses radars De viagem aqui, ó Tá vendo? Só que aqui A cada 30 Que toca Você vai salvar uma Toca as corridas Geralmente muito ruim Só que de vez em quando Vem alguma coisa boa Aí eu tô aqui Se tocar alguma pra Campinas Eu acho que eu volto pra lá, hein, pessoal? Acho que eu volto pra lá Porque lá eu tenho mais chance Se tocar pra Jundiaí Eu vou também E Lógico que esperando aquela boa Pra São Paulo, né? Aí o radar Seis reais Só que dez minutos pra buscar Tocou uma de dezesseis aqui Aí Toda hora fica tocando aqui Seis radar Mas é difícil De achar uma que preste Olha essa aqui que tocou Um real caiu E vinte e três reais a hora Tá maluco Meio dia e cinquenta e nove Acabei de pegar Uma daqui de Valinhos Lá pra Jundiaí Quarenta reais Bora que bora Meter macho Jundiaí Já tamo bem mais perto, né? Vem que de lá Vamos conseguir Pegar aquela boa Voltando De lá toca E aí, pessoal? É uma e cinquenta e três Agora já tô aqui Jundiaí Finalizei a corrida aqui Ainda ganhei dez de caixinha Que eu parei pro pessoal Na adega, né? Aí ganhei dez de caixinha O PIX Tô agora com Duzentas e dezenove reais Beleza? Tô com uma de vinte e sete Aqui pra Jundiaí mesmo E eu não fui Consegui aguardando aqui E é isso Já vou usar esse Esses dezão Que ele me deu aí Pra Comprar alguma coisa Pra comer, né? Que já é quase duas horas Eu não me sei ainda Olha aí, pessoal Paguei quinze reais Aqui na marmita Bora almoçar, né? Carne de panela Três e pouquinho Na coca aqui E o pé de moça Dois reais Tá barato demais Pendeu quinze Mais três Vinte e um E sessenta e cinco É isso? Vinte e um E alguma coisa Almoçar Bom demais Já os dezão Já foi metade Da minha almoça Consegui aguardar E dez e onze reais No almoço Vamos almoçar Saco vazio Não paro em pé, né? E sigo Com o MQ Vazia Paulista Trinta e reais Eu não vou não Já me lasquei Essa semana lá Não vou pra lá não E aí, tropa Tocou uma aqui Depois daquela de Vazia Paulista Eu tô com o Francisco Morato Quarenta e poucos reais Tá longe pra buscar Quatro KM Mas eu tô indo lá Poderia esperar? Poderia Mas vai saber Deu se vai tocar, né? E de lá de Morato Tô bem mais perto de casa Então se tiver que bater lata Seja de lá, né? Nem terminou o almoço Deixei Cominho a metade ali E deixei Deixei aqui Pô, e que combinho Gostoso, né? Almoço Uma coca E um docinho depois Cê tá doido Duas horas e cinquenta e cinco Já estou aqui Francisco Morato Duzenta e sessenta e sete Até agora E tô doido Pra ir pra São Paulo, meu Tava com a pra São Paulo logo Vamos esperar Pelo KM Foi ruim pra caramba Essa corrida Quarenta e sete reais Em trinta e quatro minutos Mas Tava direcionado E KM de interior A gente sabe Paga ruim, né? Mas tá bom Duzenta e sessenta e sete Agora Vou Ficar esperando um pouquinho Aqui Se não tocar nada Eu vou descer ali Pra estação Se não tocar nada Eu já vou Seguindo Sentindo Caeiras Perus Beleza? E vamos que vamos E rapaziada Batia uma lata Lá de Morato Até Caeiras Aqui no Serpa E aí eu peguei Encostei ali Quando eu ia gravar Pra vocês Vocês vão falar Que eu sou mentiroso Quando eu ia gravar Tocou E Dica pra vocês Aqui no Serpa Aqui nessa regiãozinha Aqui onde tem o Ferderzone e tal Tem uns condomínio Aqui sempre toca Então quando você estiver Com dificuldade Aqui em Caeiras Estiver próximo Aqui Costa aqui que toca Tocou Pra São Paulo Vamos que vamos E essa corrida é longa Chegar lá Eu mostro pra vocês Vamos que vamos Estava aqui limpando os dentes Marcha Vamos lá Fui Olha o nome da rua Rua Alice Nome lindo 451 352 até agora Acabei de chegar aqui Em Diadema Tá tocando as corridas Aqui mas muito ruim Deixa eu tentar mostrar Pra vocês Essa corrida Aí Eu tô num lugar aqui Que vai começar o turbo Daqui a pouco R$ 85 Uma hora e doze Eu vi mesmo Pra sair de lá Aí daqui a pouco Vai começar um turbo Aqui Deixa eu mostrar pra vocês O turbo vai começar Das 17 Às 18 horas Turbo mais set Aí ele para E volta Às 19 Mais uma ruim Aí ele volta às 19 Aí eu quero tentar Focar nesse turbo aqui Os mais set É uma horinha só Aí começa daqui Dez minutos Quero ver se eu dar Uma parada aqui Lava o rosto Vou no banheiro E daqui a pouco Eu volto Fechou? Vamos tentar Dar uma corrigida No KM Com esses Mais set de turbo Pari aqui Pra tomar uma Esperando a boa E aí rapaziada 5 e 13 Não tocou nada O Uber faz muita sacanagem Cadê as corridas de 5 Quando se precisa Aparei no bar ali Só pra dar uma lavada No rosto Suzei o banheiro rapidinho Aí eu fiquei meio sem graça De não comprar nada Comprei um dolinho E um bolo Agora eu vou bater uma lata aqui Porque Não tocou nada Nada, nada Esses 13 minutos Não tocou nenhum Pá Demorou Mas tocou aqui 17 reais em 11 minutos Um comfort Um mais set Eu já tava pra mudar a estratégia Já tava querendo Já Pegar uma corrida longa Como esse turbo aqui Ele só vai Até as seis E eu não quero ficar Em dia de uma noite Então Tocando uma corrida longa Sentido centro A gente Já vai Se bem que Paulista Já deve evitar Porque o pessoal Já falou que lá Tá tendo bloquinho Tá tendo interdição Já tá ruim lá Mas eu já quero pegar Uma subindo já Sim que der Pode atualizar Não atualizou ainda não Mas ó Em 40 minutos Eu fiz uma corrida Atualizou agora 382 Vai entender os critérios Dessa Uber né Peguei essa corrida aqui 17 reais No comfort Era uma corrida De 9 minutos Aí a passageira GPS pediu pra Pra fazer o caminho dela Aumentou pra 15 minutos Aí Eu pedi reajuste né A Uber foi E me deu 12 reais Então uma corrida De 3.6 km Ela me pagou 30 reais Pra entender O critério dela né Às vezes a corrida Aumenta uma hora E ela não paga Vou falar pra vocês Quem veio pra zona do turbo Se deu mal Viu Todo mundo aqui Que veio pro Área do turbo aqui Não pegou nada Acreditem se quiser Direcionei Deu 30 segundos Tocou uma Curtinha Direcionei já pra casa Então é isso Vamos fazer essa curtinha aqui E esperar a boa Subindo pro centro Ou pra zona norte Meia hora sem corrida já hein Tô com uma curtinha aqui Mas Horrível Muito ruim Tô batendo a lata aqui Pra ver se toca alguma coisa 6 e 48 Das 6 até agora Eu fiz uma corrida só Deixa eu ver essa aqui Dá pra ir por causa do turbo Como é que esse turbo aqui Não tá me ajudando em nada Aí Tocou uma pra lata agora Aí eu aceitei Cancelei Falei Dá pra pagar melhor Então é isso A última hora não foi boa não Mas vamos recuperar E completando aí Praticamente 10 horas de trampo Né Das 9 da manhã Às 7 da noite 10 horas de trabalho 400 reais E 4 centavo 404 reais São 7 e 51 Tô aqui em Barueri Peguei de manhã Uma pra cá 465 Tô direcionado Vou esperar uns 5 minutos aqui Se não tocar nada Vou lá pro shopping Tamboré Que eu acho que eu tenho mais Chance de pegar uma corrida Beleza 7 e 56 Tocou a boa Praticamente pra rua Da minha casa hein Lá pro Jair de Alvina Lá no Jaraguá ali Aí a moça já veio Mandando mensagem Boa noite Posso pagar na próxima Como vai pra rua Da minha casa Aí eu falei Beleza Pode ser É Eu nunca Nunca tomei calote assim Da Uber A Uber sempre pagou Eu já tive problema Na 9 e 9 Agora na Uber Todas as vezes pagou Nesse caso aqui Não tem nem como Falar não Tô aqui em Barueri Tô com a rua Da minha casa Eu vou deixar passar não 40 minutos Acho que 38 minutos 38 reais 8 e 32 502 reais Já cheguei aqui Já vou ficar Off Que eu parei Das 9 Até as 8 e meia da noite Dá 11 horas e meia Poderia até continuar Mas Já tô aqui A menos de 1km de casa Nem compensa Vamos pra casa Descansar Amanhã eu abasteço Aí mostro pra vocês Beleza O KM não sai Dos melhores não Mas mesmo assim Vamos ter um lucro bacana Nosso ganho por hora Também foi muito bom Mais de 50 reais A hora né Mais não Ficou próximo ali Mais ou menos Então é isso Partiu pro descanso E amanhã Volto aí com vocês Beleza Fui Fala aí rapaziada Beleza Muito bom dia a todos Nós estamos aqui No dia seguinte Estou indo lá abastecer Vamos ver aí Quanto que gastei Rodei até agora 372km Rodei muito Pelo KM Saiu ruim Mas pelo tempo Em 11 horas e meia Fiz 500 reais Saiu bom Fiquei muito tempo parado Muito tempo ocioso também E KM de interior A gente sabe que paga menos Eu ia tentar recuperar Lá na zona do turbo Só que aí Como vocês viram Que eu tive que direcionar Nem consegui aproveitar Ali o turbo Mas Importante Que vou ter um lucro bom Eu vou chutar aqui Que eu vou gastar Mais ou menos Uns 120 de álcool Beleza Vou abastecer E já mostro pra vocês Fichou E estamos indo Tomar um café E a Alice Está querendo nascer Ela já está querendo nascer Está quase Em breve Estaremos com ela No nosso cofre Deus quiser Não dá pra ver Muita coisa não Mas deu 38 litros 117 reais 117 Então saiu bem econômico Pessoal Fazer as contas aqui Lembrando que o ar condicionado Ligado o dia inteiro Então fiz 502 Fiz as contas aqui Dividido por 374 Que foi os KM 374 Vai dar então 1,34 KM KM saiu Muito Muito abaixo Eu vou dividir aqui Por 11,5 Que foi as horas Saiu 43,6 reais E vamos ver agora Quanto que eu lucrei 502 menos 117 Sobrou aí 385 Tirando o combustível O KM hoje saiu horrível Mas tem vídeos no canal Eu fazendo 600 Rodando menos de 200 KM E aqui não tem uma regra Tem dia que você vai ganhar mais Seu KM vai ser melhor Tem dia que seu KM vai ser pior Seu KM por hora É sempre varia Entendeu? Faz parte O importante é eu Conseguir ganhar meu dinheiro E pagar minhas contas Não é não? Obrigado você que é campeão Até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Fui